Olá seguidores do Hoje é Noite, aqui quem fala é Claudio Neypenaport. Recentemente fiz algumas imagens na Grada Cultural 2019, aqui em BH. Infelizmente eu perdi alguns áudios. Sendo assim, vocês terão que se contentar somente com as imagens e algumas músicas de fundo. Eu cheguei a fazer até algumas entrevistas com o pessoal que estava curtindo a virada e tal. Mas infelizmente o áudio ficou péssimo dos péssimos. Então é isso. Desculpa aí eu não apresentar um material com áudio de qualidade e tal. Mas pelo menos ficam algumas imagens que eu achei bacana e eu acho que vale a pena compartilhar com vocês. Segue lá hoje à noite nas redes sociais. E se inscreva no Hoje à Noite no Youtube. Obrigado e até mais. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Boa noite, tudo bem, gente? Belezinha? Com licença, eu poderia dar uma entrevista com vocês, coisa bem rápida. Sobre virada? Chega aí, coisa bem rápida mesmo. Pode sentar, tranquilidade, mano. Sendo sua vontade, em casa. E aí, gente, primeiramente, qual que é o seu nome, cara? Matheus. Matheus, prazer, Matheus. Juan? Seu? Ludmila. Ludmila. Gente, pergunto pra vocês, o que vocês estão achando da virada cultural hoje? Nossa, eu acho que eu tava sentindo muita falta, sabe? Era uma liberdade, um momento da gente ver gente, você tá numa sintonia, numa coisa assim, tipo, tirando o perigo. Uma vibe diferente, né? Aham. Vamos, mano, rapidão, rapidão, viu, pai? E aí! E, gente, o que vocês gostaram mais aqui, tipo assim, dos palcos que tiveram hoje, dos eventos? Ah, tem pouco tempo que a gente chegou. É mesmo? Não foi todo, entendeu? É mesmo? Cara, eu vou indicar bastante o palco da Guacurus, que tá tendo umas apresentações muito boas lá, viu? Nossa. Muito obrigado. Angélica, muito prazer. Juan? Seu nome? Dandra Prade. Prazer. Gente, o que vocês estão achando da virada cultural? Como tá sendo? Ah, eu tô achando massa, tá? Bastante diversificada, espalhada na cidade inteira. Inclusive, eu fiquei sabendo que o movimento samba acontece na cidade, aqui no centro e nos vários bairros da cidade, eu achei excepcional. E uma coisa que me incomodava, eu quase não via gente da periferia participando dos eventos. E hoje eu já conversei com várias pessoas, gente do Palmo Itaú, do Goiânia, aqui, e pareceu, eu achei bom e interessante. Esse pra mim tá sendo um ponto positivo, né? E em relação ao público LGBT, o que você achou da interação maior esse ano? Eu acho que o mundo é deles, assim, como é nosso, e eles têm que estar em todos os lugares, assim, como as pessoas estão. Com certeza. Sobre os palcos, o que você tem gostado mais, qual que você achou mais legal? Eu, vocês estão atrapalhando a nossa entrevista, tá? Só um minutinho, gente, só pra eu gravar aqui. Qual palco você teria gostado mais? Pois é, a gente não visitou ainda muitos palcos, não. A gente tava lá na Praça da Estação, aí vê que agora de baixo veio adulto, depois a gente vai lá no parque, mas eu gostei da Praça da Estação, tá bacana. O movimento do... Muito pobre, né? Aqui embaixo também, gostei. Só o arco, gente, não tem muita coisa não. Tá muito obrigado. Muito obrigado, viu? Ótimo ver. Então é isso, pessoal. É o que deu pra fazer com as imagens. Uma hora de gravação. E o que deu pra fazer isso aí, galera. Apesar de ter interrupções na hora da gravação. Áudio estourado. Luz horrível. A gente não tinha ângulo de luz e tal. Então é isso. Saiu esse improviso aí. Mas foi de coração. Obrigado, meu estagiário Juan. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Segue aí. E aí E aí